O deputado federal Mendes Tami apresentou projeto de lei que obriga as indústrias processadoras de frutas financiadas pelo BNDES a se abastecerem de frutas de terceiros, no mínimo de 40% de sua produção. É que, segundo o deputado, há uma tendência de as indústrias produzirem toda a fruta que processam. Eu considero o projeto inadequado, pois o comércio tem que ser livre, sem protecionismo algum. O que precisa ser limitado é o papel do BNDES. Bancos públicos não deveriam nem existir. Até a próxima.